Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês não se esquecer de se inscrever no canal. Para isso, basta pressionar o botão inscrever-se. Não esquecer também de ir a cada videoaula que vocês assistirem, dar o seu ok e deixar o seu comentário, pois através deles é que eu consigo depois visualizar um feedback para melhorar as coisas. E também não esquecer depois, se vocês quiserem, todos os códigos fontes das videoaulas, estou disponibilizando no meu GitHub gratuitamente, basta vocês baixarem depois. Beleza, essa videoaula eu vou tratar do seguinte, quando eu fiz o upload de fotos, foi uma videoaula patrocinada, já faz um tempo já, eu fiz o salvar foto, né? E agora eu queria exibir as fotos. Como assim exibir as fotos? Eu quero, por exemplo, que na minha listagem de produtos que vocês estão vendo aí, aqui eu tivesse uma coluna onde eu pudesse ver a foto do produto. Então, a foto em miniatura do produto. É isso que a gente vai fazer nessa videoaula, fazer aparecer essa foto. Só para a gente lembrar, eu estou salvando o meu, dentro de C2.desenvolvimento, o Pilots. Lembrando que como que foi a regra que nós fizemos? O nome da foto é igual o código do produto. Por exemplo, esse vidita aqui, ele é o 18.png. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é referente ao produto cujo código é 18. Então, vamos lá no banco ver o produto de código 18. Deixa eu fechar isso aqui. O produto de código 18 é esse aqui, descrição XX. Então, eu quero que quando aparecer o produto descrição... Opa, já que está funcionando aqui, que eu fiquei muito tempo parado. Quando aparecer o produto descrição XX aqui na tela, eu quero que apareça a foto do vidita ali para a gente estar visualizando. Beleza. Lembrando que para trabalhar com fotos, nós trabalhamos com dois manejos de Beans. Eu tenho o manejo de Beans, o Imagem Bean, que é mais usado para o efeito do upload mesmo funcionar. Dentro dele tem o caminho, né? Aqui. E eu também estou trabalhando com o produto Bean, onde eu uso o caminho também. Beleza. Agora, então, eu quero exibir a foto. Para isso, eu vou mexer no produto .xHTML. No produto .xHTML, eu vou criar mais uma coluna. Então, antes das opções aqui, eu vou criar uma coluna, onde essa coluna para mim aqui vai ser a imagem do produto. Não foto, mas foto mesmo. Foto do produto. Beleza. Eu vou criar a coluna aqui. Aí, eu vou precisar usar algum componente para exibir a imagem. O componente para exibir imagem no Prime chama Graphic Image. O Graphic Image, então, eu vou estar utilizando ele. O Graphic Image, ele exibe qualquer foto em qualquer formato que você tenha. Beleza. Aí, ele tem algumas propriedades que eu preciso preencher. Uma delas que eu já vou preencher aqui, para evitar problemas, é essa propriedade aqui que chama-se Cache. Essa propriedade, ela é importante, por exemplo, vamos supor que você cadastrou um produto, mandou listar. Você colocou a foto, por exemplo, do Vegeta. Aí, você mandou editar. Aí, você colocou a foto do Goku, por exemplo. Aí, o que aconteceu? Você manda listar, continua aparecendo a foto do Vegeta antigo. Ou seja, ele fica como se uma Cache interna armazenasse as fotos. Por foto, se é uma coisa pesada, ele acaba armazenando ela e acaba usando o arquivo antigo. Então, é bom sempre você colocar essa propriedade Cache como FALSE. Então, essa propriedade Cache FALSE serve para dizer o seguinte. Ele não faz Cache de foto. Você perde um pouco em performance, mas você ganha mais em atualização. Sua tela fica mais correta. Então, você pega lá, por exemplo, você tá com o Vegeta, mandou editar, colocou o Goku, listou novamente, aí aparece o Goku certinho. Ah, mandou editar, colocou o Yantia. Ele vai lá, ele vai e apareceu o Yantia. Então, essa propriedade, ela é importante. Agora, não vai ter tanto efeito, mas com certeza seria a pergunta número 1 que ia aparecer aí nos comentários. Aí, eu preciso informar, por exemplo, a minha foto é uma foto muito grande. Então, eu posso escalar ela. O ideal, uma videoaula que eu não gravei, na verdade, seria eu padronizar um pouco o tamanho das imagens. O que seria o ideal? Quando eu fizesse o upload, se eu recebesse uma imagem muito grande, o que eu faria? No caso daí, o que eu faria, eu exibiria daí somente, se ela fosse muito grande, eu já forçava uma rescala nela. Então, eu armazenava ela, assim como, por exemplo, você já deve ter percebido, o Facebook faz, ou quando você manda através do WhatsApp, uma foto. Você pode perceber que você pega lá uma foto com vários megapixels, tem lá 4 mega foto, quando você manda, ela vai para 500kbytes. Por quê? São aplicados vários algoritmos, vários filtros, para que a foto fique boa esteticamente, mas que ela fique em um tamanho mais reduzido. Isso daí seria ideal também em uma aplicação. Então, é comum, nesse caso, quando eu não trabalho com redução, eu aplicar o Irit e o Waffe, o Waffe e o Irit, para eu acertar o tamanho da foto. Isso daí acaba sendo até uma gambiarra, porque eu vou acabar degradando um pouco a performance. Por quê? Eu pego uma foto gigantesca e eu mando ele diminuir. Não é porque ele diminuiu o tamanho do arquivo, ele só diminuiu a estética, a visualização da foto. Internamente, ela continua gastando muito espaço, por isso que eu estou falando isso. Mas aqui, como efeito didático, a gente vai usar ela. Esse daqui é a altura e esse aqui é a largura. Por exemplo, deixa eu ver aqui mais ou menos o tamanho desse meu Chewbacca aqui, parece um pouquinho maior. Só para a gente ver. Então, o Chewbacca, mais ou menos, ele tem 500 por 900, 500 por 590. Ah, sei lá, vou pôr aqui 50 por 50. Vamos ver o que vai dar. 50 por 50. Beleza. Então, já adicionei aqui as propriedades mais importantes. Agora, lógico, ele tem outras aí, mas fica depois para vocês estudarem. Agora, eu preciso passar o endereço da foto. O endereço da foto tem várias formas de passar. Eu vou passar da forma que eu acho mais fácil, então. Vou mostrar para vocês isso agora. Então, mostrando para vocês, primeiramente, eu vou mostrar do jeito errado. Para vocês verem porque depois eu vou corrigir. Para eu carregar a foto, é a propriedade URL. Eu vou pegar aqui o endereço de uma foto, por exemplo, eu vou pegar desse vídeo. E vou pôr estaticamente aqui mesmo. Vou digitar 18.png. Então, vou vir aqui. 18.png. É isso que eu vou estar fazendo. Então, eu vou estar digitando 18.png. Vou acertar as barras aqui. E vou mandar rodar. Vocês vão ver que ele não vai carregar a foto. Pelo seguinte motivo. O web tem uma chatice quando você compara com o desktop, que é a seguinte. Sempre que eu vou trabalhar com coisas externas ao servidor. O servidor, no caso, para nós, é o Tomcat, que eu estou falando. Ele não acessa facilmente. Então, por exemplo, a minha pasta de fotos, ela está fora do Tomcat. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar o Tomcat a achar essa pasta. Quando o Tomcat achar essa pasta, aí eu consigo chamar. Vocês vão perceber que isso daí é um problema muito comum de problemas web. Vocês vão perceber. Sempre que vocês quiserem, no caso, estar trabalhando com alguma coisa externa, vocês vão ter que pesquisar para ensinar o Tomcat a achar. Então, eu vou vir aqui. Vocês vão ver. A foto não apareceu. Mas, se eu vier aqui e dar um inspecionar. Olha aqui o endereço. Ele pegou o endereço. Se eu vier aqui e digitar esse endereço, por exemplo, aqui, e mandar rodar. Deixa eu só tirar essa parte aqui, que ele gerou. Ele achou a foto. O problema está. O navegador consegue acessar o disco. Mas, o Tomcat, por motivos de segurança, ele não faz isso. Vamos, então, agora ensinar o Tomcat a achar a imagem. Ensinando o Tomcat a achar a imagem, aí ela vai aparecer corretamente. Então, eu vou apagar aqui, por enquanto. A URL vocês podem deixar, tá? Vamos deixar vazio, por enquanto. Porque a gente vai melhorar isso agora. Para a videoaula não ficar muito longa e ela não ficar misturada os assuntos, eu vou, então, interromper a aula por aqui. Aí, eu volto na próxima aula para ensinar o assunto de como eu ensino o Tomcat a achar a minha pasta de fotos. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. A gente se vê na próxima. Abraços. Tchau. Obrigado.